Estou aqui na queda ali com o Júlio Vem fazer o seu primeiro salto para a queda E vai saltar aqui com o Fagonde Seja bem-vindo Vamos lá, vamos lá agora Sobe lá naquele tablado lá Barriga pra baixo, bem no centro Frente pra cá Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente Essa é a posição que a gente vai cair em queda ali 40 segundinhos A 220 por hora, vamos nessa? Caracas mano, vamos lá Vai levantar Tem mais alguém pra saltar com você? Sobe aqui, sobe aqui Como que é seu nome? Hilma, no pódio aqui Com o maridão Vai saltar com o Fagonde Quem é seu instrutor? Não sei, tá vindo aí Tá vindo aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Muito bom! Muito bom! Valeu! Vamos virar para a direita! Daqui a pouco ele está aí! Até o próximo salto! Valeu! Grande Fagundes! Grande salto! Valeu! Até o próximo! Se Deus quiser, até o próximo! Valeu irmão! Tchau! 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 Tchau!